Nunca mude seu jeito de ser Quem gosta de você não te modifica, te completa Cuidado, bondade e blush tem que ser na medida certa Caso contrário, a gente acaba virando palhaça, sabia? Bom, aproveita o clima de festa junina E troca o namorado com a mãe pelo quentão De mentirinha em mentirinha Você pode perder um grande amor, viu? Ou uma grande amizade Pensa nisso, tá? Ninguém liga se você tá doente, desempregado ou se você tá triste, né? Mas experimenta ser feliz pra ver como incomoda todo mundo Ah, incomoda mesmo! Alguns causam felicidade onde quer que vão, né? Outros causam felicidade sempre que se vão Não, não...